É que é esse o teu jeito, pai De me esfriar e me aquecer Vais-me pensar Que és meu luar do amanhecer És o ácido da maracujá És o ácido da laranja E eu não posso te julgar, não Porque você é doce Isso me prende a você Então você, você me espalha Me encola, me estraga Me encola, você me espalha Me encola, estraga Você é meu princípio, meu fim Você tem domínio de mim E o nosso love é doce assim Sou tua aranha e tu me orei De Deus você me apresentei Babauê Nossa união é pra sempre Pai, porque você é doce Isso me prende a você Então você, você me espalha Me encola, estraga Me encola, você me espalha Me encola, estraga Me encola, você me espalha Me encola, estraga Me encola, você me espalha Me encola, estraga Dizem que me engarafou Mas nessa garafé que sou A mulher mais feliz E quero que seja assim Se eles dizem que é macumba E a mim me ama e sem culpa Deixa eu falar Pai, porque você me espalha Me encola, estraga Me encola, 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 estraga Me encola, você me espalha Me encola, estraga 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 Obrigado.